Bom dia, bom dia a todas e a todos, é um prazer nessa manhã de segunda-feira estar aqui com vocês, agradecer a presença de todos, agradecer muito a Ariane e o Antônio por terem nos ajudado a organizar esse seminário. A gente já vem falando sobre a questão da violência nas escolas e contra as escolas aqui na nossa comissão de criança, adolescente e da pessoa idosa. Já fizemos duas audiências públicas sobre esse tema, uma aqui na Lerge e a outra na cidade de Volta Redonda, as duas com bastante público, tamanho é a importância desse assunto. Então eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, que a gente tenha um dia de trabalho aqui, que saia com propostas e com ideias para a gente melhorar a qualidade e tentar acabar com essa violência nas escolas. Mais uma vez, bom dia a todas e a todos e com imensa alegria que declaro aberto o Seminário Interinstitucional Violência e Unidades Escolares, perspectiva para as políticas intersetoriais que está sendo realizada em parceria com a Comissão da Criança, do Adolescente e da pessoa idosa, na qual eu sou presidente. Quero agradecer imensamente a presença de todos, os pesquisadores, professores, secretários, alunos e os demais profissionais das mais diversas áreas que se encontram aqui presentes, em especial aos amigos, doutor Ariane Paiva e doutor Antônio Carlos, os quais tive o prazer de conhecê-los e outros momentos profissionais. São eles, juntamente com os demais pesquisadores, os mentores e organizadores desse momento tão precioso para todos nós. Esse tema é muito sensível e importante para nós e toda a sociedade. A escalada de violência contra as escolas, estudantes e educadores tem crescido assustadoramente nos últimos meses. Há exatos sete dias, dois estudantes foram mortos por um ex-aluno em uma escola no Paraná. A escola é um ambiente para aprender, para construir relacionamento de respeito e uma cultura de paz em sociedade. Pensando e desejando muito buscar caminhos para modificar esse cenário, realizamos duas audiências públicas, onde surgiram várias propostas e sugestões, sendo uma delas a Carta Aberta à Sociedade, que encaminhei pessoalmente a secretária estadual de Educação, Roberta Barreto, e ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Outra proposta foi esse seminário, para que possamos pensar em encaminhar ações que garantam a proteção nas unidades escolares. Sabemos que há muito o que ser feito e visamos avançar cada vez mais. Estaremos atentos e analisar o contexto atual e nos comprometer com as propostas que surgirão, principalmente na busca de parceria com as demais políticas públicas, de modo que juntos possamos contribuir com as soluções efetivas. E repito aqui uma famosa frase de Plutasso, a perseverança é mais eficaz do que a violência. Então, comece esse seminário com a certeza de que a busca pela paz nas escolas não encerra aqui. Juntos e perseverantes somos mais fortes. Bem-vindos e um excelente dia de troca de sabedoria, de saberes e de ideias. Eu queria aqui, mais uma vez, reafirmar a nossa proposta, não só a minha, mas da comissão da criança, do adolescente, da pessoa idosa, do que for discutido. E for propostas feitas aqui nesse seminário, nós vamos levar adiante que seja proposta de leis. O meu gabinete está aberto para fazer projetos de leis que venham diminuir e acabar com a violência nas escolas. mais uma vez, eu me coloco à disposição de todos vocês, de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Tem aqui pessoas representando vários municípios do nosso estado. É com muito prazer que a gente recebe pessoas do interior que trabalham para melhorar a qualidade de vida dentro das escolas, para melhorar a qualidade do ensino escolar do nosso estado. Então, a gente está aqui, mais uma vez, buscando propostas, buscando alternativas, buscando soluções para que isso possa acontecer. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos e reafirmar o nosso desejo. Eu fui, por muito tempo, secretário de Assistência Social de Volta Redonda, por mais de 14 anos. Fui secretário de Assistência Social de Jornal dos Reis. Conheço bem as questões sociais e estou bem interado na questão da violência nas escolas e também contra as escolas. Hoje, eu sou deputado estadual, estou deputado estadual e estou presidindo uma comissão muito importante, que é da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Eu tenho certeza que, junto, o poder público, com a sociedade civil, nós vamos conseguir avançar muito nesse tema. Coloco, mais uma vez, não só o comitê, mas meu gabinete à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos, que a gente tenha um dia brilhante de trabalho e que sugestões sejam colocadas em prática. Eu garanto para vocês que tudo que for discutido e alavancado aqui nesse seminário, nós vamos estar prontos para cobrar. Mais uma vez, queria agradecer a Ariane, o Antônio, todos os pesquisadores que nos juntaram a nós e fizeram aquela carta, Ariane, que eu já entreguei pessoalmente, tanto à secretária de Educação como ao governador do Estado. E estamos lutando para que isso, no nosso Estado, no nosso país, acabe com essa violência infundada. Gente, muito obrigado mais uma vez. Nós estamos dando aqui a abertura desse seminário. Vou passar a palavra para a Ariane Paiva. Vamos passar depois a palavra para o Antônio Carlos. E, em breve, nós vamos nos retirar, que vai ter uma outra mesa de debate, onde vai ser coordenada pela Joana, nossa amiga Joana, que vai coordenar a segunda mesa. Então, Ariane, gostaria que você desse as boas-vindas para todos os presentes. Obrigada, Munir. Bom dia a todas as pessoas presentes. Agradeço à Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa a oportunidade de abrir essa casa para estarmos aqui hoje, em nome do grupo de trabalho que contou com a participação de diversas instituições para a organização deste seminário, dou boas-vindas e desejo que tenhamos um dia profícuo de discussões e aprofundamento de temas que se articulam com a violência. Na semana passada, tivemos mais um ataque às escolas com vítimas fatais. Mais uma vez, as autoridades se pronunciaram com soluções no campo exclusivo da segurança, que temos já certezas científicas que, se pensadas isoladamente, são limitadas e geram mais violências. As escolas expressam nossa sociedade e são campos de disputa de projetos societários. Os ataques às escolas é algo a se compreender. As escolas são espaços privilegiados de construção de uma sociedade radicalmente democrática, de respeito às diversidades e de defesa intransigente dos direitos humanos. É contra este projeto que conservadores e extremistas atacam. Uma escola livre é uma sociedade livre. As soluções envolvem, portanto, um projeto de direitos para todos, que não se encontram somente na política de educação. Este seminário tem o objetivo de abrir o debate entre as políticas sociais. Desejo, então, um excelente dia para todos nós. Obrigada. Eu queria aproveitar o momento também, agradecer ao nosso presidente da casa, Rodrigo Bacelar, por ter acatado o nosso pedido e cedido aqui o plenário dessa casa. Queria agradecer à TV Alérgico por estar transmitindo ao vivo esse nosso seminário, a todo o cerimonial da casa, a todos os funcionários aqui presentes, a segurança. Queria agradecer também à nossa equipe aqui do meu gabinete, agradecer ao João, que é o secretário da Comissão da Criança, da pessoa idosa, e agradecer à presença de algumas autoridades. Estou aqui o Júlio representando o nosso secretário de Educação da cidade de Volta Redonda, minha terra natal, que representa o professor Sodré. Quero aqui agradecer à presença da Ana Cristina Tavares, coordenadora técnica do Programa de Saúde na Escola, Beatriz de Carvalho Neves, conselheira tutelar de Areal, Mauro José, também conselheiro tutelar de Areal, Rita Marcos Rize, representando a IFRS de São Gonçalo, Maria Cristina Alves, conselheira do Conselho do Idoso de Japeri, Maria Cristina Leite, secretária de Desenvolvimento Econômico de Japeri, Rosane de Melo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e queria também agradecer à presença do Carlos Henrique, conselheiro tutelar de Duque de Caxias. Nós vamos estar anotando a presença das demais autoridades e estar aqui anunciando no decorrer desse seminário. Mas o importante mesmo é a presença de todos vocês, porque só assim nós vamos ter propostas valiosas para poder parar com essa onda de violência nas escolas e essa onda de violência contra as escolas. Queria agora passar a palavra para o meu amigo Antônio Carlos, mais uma vez agradecer, Antônio, pela sua ajuda de vários e vários anos, eu como secretário e depois agora como deputado, a gente continua junto nessa missão de melhorar a qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro, principalmente da criança e do adolescente. Muito obrigado mesmo, Antônio. Não só o Antônio, como a minha amiga Ariane, que eu tive o prazer de trabalhar com ela em Volta Redonda. Antônio. Bom dia a todas, todos e todes. É muita alegria mesmo ver esse plenário cheio. Quando o Munir chamou a mim e a Ariane para assessorar a comissão, contribuir com a comissão da criança, do adolescente, da pessoa idosa, para pensar a questão das violências contra as escolas e nas escolas, de imediato a nossa alegria foi que bom que o poder público agora vai pensar com o conhecimento científico produzido nesse país por tanta gente. O fim do obscurantismo, das convicções pessoais. E a gente se apressou em dizer o seguinte, não somos nós que sabemos sobre isso, nós também sabemos. Então, fomos buscar colegas, pesquisadoras, pesquisadores de várias outras universidades, especialistas que não estão na universidade, mas estão no cotidiano, atendendo, acompanhando essas crianças, adolescentes, nas várias políticas setoriais. Os profissionais da educação e também, talvez, sobretudo, as jovens e os jovens estudantes, que têm muito a falar sobre como funciona a escola e que escola nós pretendemos e precisamos criar e alimentar no Estado do Rio de Janeiro. Então, esse seminário é justamente uma oportunidade de a gente, com o tempo, refletir sobre questões diversas e plurais que têm que ser pensadas. De certo, a política de segurança pública tem uma contribuição, a política de saúde mental tem uma contribuição, mas a gente não pode, de forma nenhuma, procurar soluções simples para questões complexas. Então, a ideia é a gente pensar como todas as políticas setoriais, todas, absolutamente todas, como a sociedade civil, como as crianças e jovens que frequentam as nossas escolas e dão vida a elas, e todos os profissionais, não só professores e professoras, todos os profissionais, toda a comunidade escolar pode contribuir com isso. Então, é com imensa alegria que eu saúdo todas, todos e todos vocês, e que a gente tenha, então, um dia de muito debate, em que a pluralidade, a antítese, a divergência com educação seja exercitada nessa casa que é plural. Um ótimo dia para a gente. Gente, antes de passar a formar a nova mesa, eu queria falar para vocês que realmente o que o Antônio falou, a Ariane também comentou, é importante ter a participação política, eu acho que o político está aqui nessa casa para trabalhar em prol da população, mas precisamos também do trabalho científico, das pessoas que conhecem o assunto, que opinem, como já tem bem fazendo. Então, isso que é importante, a gente sair daqui com propostas científicas, eficaz, que eu me coloco à disposição de todos, para fazer projetos de lei, que com certeza vai ser aprovado nessa casa, para o governador sancionar, e a gente colocar em prática. Só assim, o poder público, com a sociedade civil, vamos conseguir diminuir e, no futuro, se Deus quiser, acabar com essa violência. Queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Poliane, que é presidente do Conselho da Criança e Adolescente de Santo Antônio de Pada, a Josiane, que é assistente social do Conselho de Santo Antônio de Pada. Queria também agradecer a presença da Dalva, que é assessora número um do meu amigo, meu líder de governo, aqui do nosso deputado estadual, Luiz Paulo. Obrigado pela presença de todos. Ariane, agora nós vamos nos retirar e montar uma nova mesa de trabalho, para a gente poder ser bem eficaz, que o dia hoje é longo, nós vamos varar amanhã e à tarde, com certeza, vamos ter propostas, sugestões, para a gente poder avançar nesse tema. Mais uma vez, muito obrigado, de coração, pela presença de todos vocês. Um beijo no coração. Valeu, gente. Então, agora a gente desfaz a mesa e chama a professora Joana Garcia, da Escola de Serviço Social da UFRJ, para organizar a próxima mesa. Joana Garcia, agora que você... Muito bem. Me colocaram aqui no centro, gente. Perigo, hein? Bom dia a todos, todas e todes. Com muita alegria, eu vou coordenar essa mesa e vou participar durante o dia de um evento que vai buscar refletir e não encontrar respostas apressadas a respeito de um tema tão complexo como violência. Violência faz parte da nossa sociabilidade. precisamos enfrentar esse tema reconhecendo as relações sociais mais amplas. Muito bem. Eu vou, então, convidar para essa mesa... Primeiro, quero agradecer a Comissão da Criança, da Adolescente e da Pessoa Idosa, na figura do seu presidente, por essa mão que foi estendida à universidade. Acho isso muito importante. Nós vivemos, recentemente, um período muito sombrio de completo negacionismo em relação ao conhecimento. As pessoas todas se sentiam em condições de opinar sobre tudo. E nós temos, claro, condições de opinar sobre tudo, mas sem embasamento, essas opiniões podem nos levar a um precipício. E nós estivemos muito perto dele. Então, quero agradecer a esse convite, essa mão estendida. Bom, eu tenho aqui a tarefa, a honra de chamar para estar nessa mesa. Vou começar pela Pérola, mas penso que ela ainda não chegou. A Pérola tem um deslocamento expressivo até aqui. E, assim que ela chegar, ela vai ser chamada para estar aqui. Vou convidar, então, a Marcele Frossar. Marcele é assessora de Programas e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ela é doutora em Ciências Sociais pela UERJ, é mestre em Ciências Sociais pela PUC e é bacharel em Ciências Sociais pela UERJ. É pesquisadora nas áreas de Sociologia da Educação, Sociologia da Violência, Sociologia da Juventude e Políticas Públicas. Vou convidar também a Rosane Melo. Rosane já está presente? Sim. Rosane é professora do curso de graduação e de pós-graduação em Psicologia da Rural. É membro da Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. E é membro do GT da Ampep, Psicanálise Política e Clínica. Olá, Rosane. Vou também convidar com prazer o Diogo de Andrade. Ele é diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. É professor de língua portuguesa das redes públicas do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias. É membro do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. E é militante da educação antirracista. Olá, Diogo. Muito bem. Então, nós teremos um debate, uma troca de ideias, que vai funcionar da seguinte forma. Cada pessoa vai ter 30 minutos para apresentar as suas ideias. E eu vou lembrá-las desse tempo. Aliás, a razão fundamental para eu estar aqui é essa, gente. A Ariane disse que eu tinha esse talento especial. Então, eu vou começar convidando a Marcele para iniciar suas reflexões. Bom dia. É um prazer estar aqui. Então, eu queria saudar a todos que estão aqui. Também é um deputado que preside nessa comissão. e ressaltar a importância de debater esse assunto. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é um movimento plural que é formado por uma rede de movimentos sociais presente no Brasil inteiro e que tem discutido esse tema já há algum tempo. A gente participa do grupo de trabalho que foi organizado pelo governo federal para a apresentação de estratégias de combate ao discurso de ódio, ao extremismo. E antes mesmo desse governo começar, o professor Daniel Cara, que faz parte da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, apresentou o relatório sobre o extremismo ao governo de transição. E aí, todos esses documentos que eu vou mencionar ao longo da minha apresentação, eles estão disponíveis online e podem ser também encontrados no site da campanha. Eu mandei uma apresentação, não sei se ela está disponível. disponível. Acho que não. Se não tiver, não tem problema. Ariane. Ariane, nós temos uma apresentação da Marcele. Se não tiver, não tem problema. Já foi? Ah, tá. Então, e aí, essa apresentação é basicamente para ter também uma imagem da capa desses documentos e também de como para vocês terem uma noção também. E aí, eu não vou me estender muito porque são só 30 minutos, e aí, o que a campanha tem trabalhado é justamente, então, sobre esse tema no sentido de proteção e segurança nas instituições educacionais, pensando prevenção, intervenção, pós-venção e propostas legislativas. Pode passar, por favor. E aí, essa é a cartilha que foi lançada pelo governo federal no início desse ano após esses ataques que aconteceram em 2023. Ela se chama Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar. É bem didática, então, para quem é gestor, professor ou para a comunidade escolar responsável, ela é bem simples, assim, de usar. São praticamente parágrafos que trazem informações sobre como agir em situações de violência, ou também em que órgãos podem ser mobilizados ou como que pode ser construído com a escola um plano de segurança que não envolva, necessariamente, aparatos de segurança dentro da escola. E aí, isso é um tema que eu vou falar um pouco mais à frente. Pode passar, por favor. Esse é o Guia sobre Prevenção e Resposta a Violência às Escolas, que também está disponível no site da campanha, que é campanha.org.br. E aí, nesse guia, esse guia vai ser a grande parte da minha apresentação. A partir dessa experiência do ano passado, da campanha, de participar desse relatório que foi entregue ao governo de transição, do qual fazem parte especialistas de diferentes áreas, ciberativistas também, a gente participou desse grupo de trabalho, vem acompanhando esse tema e aí desenvolveu esse guia que foi lançado, se eu não me engano, entre março e abril agora de 2023. Pode passar, por favor. E aí, quais são as referências desse documento? É a cartilha do governo federal que foi elaborada por esse grupo de trabalho do Ministério da Educação, o relatório que se chama O Extremismo de Direito entre Adolescentes e Jovens no Brasil e também a tradução do Guia de Prevenção e Resposta a Violência às Escolas que foi produzido pelo Gabinete de Assistência à Justiça do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A gente não traduziu completamente esse guia porque ele tem questões muito específicas relacionadas com o contexto americano que a gente entendeu que não se relaciona com o contexto brasileiro, mas ele traz questões importantes e que a gente em alguns aspectos colocou também no Guia da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E também a Carta Aberta que foi publicada pela Undime nesse ano e a publicação Abrindo Espaços Educação e Cultura para a Paz que é de autoria da Unesco e que fala sobre ações de prevenção à violência às escolas. Pode passar, por favor. E aí o que... E aí o que é esse guia? O guia, ele se orienta em defesa de uma educação cidadã, libertadora, plural, antirracista e inclusiva. Acho que o principal aspecto desse documento é a ideia de que para a prevenção a esse tipo de violência, a escola precisa discutir sobre democracia, participação, direitos, direitos humanos, direitos de uma maneira geral. Também sobre questões relacionadas à raça, gênero, capacitismo, sobre todos esses tipos de preconceito. E aí o guia também fala da importância da valorização dos profissionais de educação. E aí nesse sentido a gente está falando das políticas e das reformas recentes também que reduzem a autonomia dos profissionais de educação, assim como o ambiente escolar mesmo no sentido da garantia de infraestrutura e de possibilidades para essa educação. E aí se refere à garantia do padrão de qualidade na oferta dessa escola, dessa educação escolar pública e também à gestão democrática nos espaços escolares. O guia, de uma maneira geral, e o trabalho da Campanha Nacional pelo Direito à Educação se orienta no sentido de fortalecer essa gestão democrática. E assim a gente está falando de grêmios escolares, de espaços como os conselhos, aqui tem um representante que é do Conselho do Fundeb, de controle social. Então todos esses espaços, eles são fundamentais para o fortalecimento da democracia e também para o fortalecimento dessas escolas. e então esse guia está fundamentado em pressupostos éticos sem os quais não é possível estabelecer parâmetros de combate ao nível da violência direcionada às escolas nos últimos anos. E aí aqui vem uma apresentação sobre quais são as principais causas dessa violência escolar, que aí são muitas e são enumeradas a partir desses documentos de referência. Eu não vou me estender sobre isso, porque acredito que tem outras pessoas aqui na mesa que podem falar melhor, e aí vou passar para outros aspectos. Pode passar, por favor. Por que a gente fala sobre reformas de Estado? A campanha tem sido uma forte, uma organização que tem uma presença muito forte no debate contra a reforma do ensino médio, no sentido de exigir a revogação da reforma do ensino médio. E qual é a relação entre a reforma do ensino médio e o que a gente está vendo acontecer? Todas essas reformas, a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio e aí, em outros âmbitos, as reformas que o país tem passado de uma maneira geral, tem contribuído para um esvaziamento dessa instituição que é democrática no seu sentido político. Então, a reforma curricular e a reforma do ensino médio, elas implicam redução da autonomia dos professores, um esvaziamento da educação em nome de um tecnicismo e um tecnicismo da formação para a mão de obra barata e também precarizada. E aí, no site da campanha tem outros estudos e tem um estudo que é especificamente sobre o impacto dessas reformas nos últimos anos que fala sobre o título é não é crise, é um projeto, usando a frase do Darcy Ribeiro e apresentando como que nos últimos anos a reforma trabalhista, a necessidade de uma reforma tributária, tudo isso está relacionado com esse esvaziamento desses espaços e como que isso implica numa redução de direitos. E aí, volta para a pergunta, e qual é a relação disso com a violência às escolas? Uma escola que não fala sobre política ou que não fala sobre aspectos políticos da educação, como gênero, raça, problemas sociais, preconceitos de uma maneira geral ou sobre inclusão e aí, quando a gente está falando de inclusão, a gente não está falando só da educação especial ou de pessoas com deficiência, é uma escola que tem muita dificuldade para falar sobre o que é a nossa sociedade e sobre os problemas que acontecem na nossa sociedade. Então, quando a gente chama atenção para essa relação entre violência, as escolas e essas reformas de Estado, o que a gente está falando é sobre isso, é sobre a necessidade de que a escola seja esse espaço realmente democrático. E realmente democrático é esse espaço que ensina o respeito, a participação e a convivência de todos, apesar das suas diferenças. Pode passar, por favor. Então, esse guia, ele é um convite para que a sociedade brasileira repactue o seu entendimento sobre o que é e a democracia e se una para garantir direitos a todas e a todos indiscriminadamente. Para isso, é fundamental um debate profundo também sobre segurança pública, educação, integração de políticas públicas para combater o racismo, a misoginia, o capacitismo e todas as outras formas de preconceito e ódio contra grupos e populações minorizadas. Por que a gente está falando sobre todos esses aspectos e acho que o seminário que demonstra o entendimento dessa situação justamente por tratar esse assunto de maneira intersetorial? Então, o que a gente percebe é a necessidade de que essas políticas sejam integradas. Esse problema não é um problema como a professora Joana já informou que tem uma solução simples. Ele é um problema muito complexo e que envolve diferentes áreas da nossa sociedade. e, nesse sentido, eu acho que fica evidente quando esses ataques acontecem em cidades muito pequenas. Porque, se a gente for pensar em taxas de violência no Brasil, a gente imaginaria que esse seria um tipo de crime que aconteceria em grandes cidades em que tem acesso a armas ou a outros instrumentos ou, então, de crianças e adolescentes que estão imersos em ambientes com presença de violência. Mas não tem sido isso que está acontecendo. E aí, vem a outra pergunta. Então, por que isso está acontecendo no país? E aí, por isso que todos os documentos da campanha, eles fazem questão de trazer o aspecto político. É inevitável falar sobre esses assuntos sem a gente falar do avanço da extrema-direita, do ultraconservadorismo e de grupos extremistas, tanto no mundo real quanto no mundo digital. Então, os documentos e aí o relatório, o guia, a cartilha do governo federal, eles chamam a atenção para um outro aspecto que não está presente nesse último parágrafo que está na tela, mas que eu considero que é muito importante a gente discutir também e que está presente nos documentos da campanha, que tem a ver com a regulamentação da internet e dos espaços digitais que a gente frequenta. Que, assim como a gente vai a um café ou vai a um restaurante, todos os dias a gente frequenta endereços online que não tem nenhum tipo de regulamentação. Pode passar, por favor. Então, para essa prevenção funcionar, a comunidade escolar e a sociedade precisam se unir. Conselho escolar, gestores, famílias, responsáveis, estudantes, membros da comunidade, serviços de assistência, segurança e de emergência e de aplicação da lei precisam trabalhar em conjunto para que essa efetividade seja real. E aí, a gente está falando como que vai trabalhar em conjunto. Por isso que é importante esses espaços de participação, porque não existe uma fórmula. Precisa juntar o professor com o policial, com o bombeiro, e aí a gente vai pensar num plano. Não, seria muito mais simples se a gente tivesse uma fórmula dessa. cada escola é uma situação única. Cada município, e aqui tem representantes de diferentes municípios, cada município também tem suas especificidades. Então, é preciso formar conselhos, espaços de participação democrática em que escolas e membros de todos esses outros espaços se reúnam, avaliem a situação dessa escola e pensem sobre possibilidades de criar planos de segurança. e mesmo assim tem lugares que talvez não seja um plano de segurança que vai ser o necessário para organizar um ambiente em que as pessoas se sintam seguras. Pode passar, por favor. E aí, quais são os impactos adicionais? Quais são os impactos positivos de fazer esse tipo de atuação em conjunto e também criando esses espaços de participação? O primeiro é reduzir as taxas de violência, porque quando as pessoas elas se conhecem, quando elas criam vínculo, quando elas se unem para trabalhar em conjunto, isso faz com que elas criem vínculos e que elas comecem a perceber umas as outras como pessoas humanas. Quanto mais distante a gente fica das pessoas e aí estudos de sociologia, psicologia vão falar sobre isso, menos a gente humaniza as pessoas. então quando a gente trabalha junto, a taxa de violência diminui porque a gente começa a ver as pessoas como pessoas. Então, aumentar a probabilidade de que crianças, adolescentes e jovens em sofrimento emocional ou sob estresse sejam identificados, acolhidos e encaminhados para tratamento especializado. E aí, a necessidade de trabalhar de maneira integrada entre educação e escola, e saúde. Por quê? Porque a gente sabe qual é a realidade da escola pública e a gente sabe que o encaminhamento também vai ser para uma instituição pública e aí essa política pública ela precisa ser integrada. Melhorar o ambiente de aprendizagem reduzindo o comportamento intimidador, perturbador e desrespeitoso. E aí, isso é um trabalho que tem que ser também feito em conjunto para que os estudantes, as pessoas que frequentam essa escola tenham um carinho por ela. E esse é o trabalho dos professores, dos diretores, dos coordenadores. Toda essa ação de ter murais, de ter espaços como o pátio da escola, que é um lugar tão importante, tudo isso é importante para que esse ambiente ele seja esse ambiente confortável, um ambiente em que as pessoas se sentem bem. E aí, os estudos sobre educação vão falar muito sobre o clima escolar e um clima escolar positivo também. E aí, preparar a comunidade para responder não apenas a tiroteios nas escolas, mas também a outras formas de violência e desastres naturais. Porque quando a gente faz a análise dos últimos ataques, nem todos foram com arma de fogo. Então, existem outros tipos de violência que quem trabalha na escola, e aí eu vou falar da realidade do Rio de Janeiro, conhece muito bem, que tem a ver com a briga entre estudantes, que tem a ver com outro tipo de violência que tem a ver com vários outros fatores. E aí, prevenir a violência às escolas não é só prevenir esses ataques ou prevenir tiroteios ou esse tipo de violência que tem ganhado mídia recentemente. Mas é prevenir também todos esses outros tipos de violência. Pode passar, por favor. E aí, o segundo capítulo do guia, ele fala sobre como é possível prevenir violência às escolas e como que é notório na literatura sobre o tema a relevância da participação social e do envolvimento de todas e de todos nesse processo. Pode passar. E aí, no guia, a gente traz esses infográficos, tem uma característica de ser bem visual e ele pode ser usado da maneira que foi interessante para todos vocês. Então, vocês podem recortar, podem fazer apresentações, usar, distribuir nas escolas, enviar pelo WhatsApp. Ele também está disponível em linguagem acessível para a inclusão. Então, assim, nesse infográfico, por exemplo, ele fala sobre a importância de monitorar e avaliar rotineiramente as medidas tomadas para melhorar a segurança escolar, realizar pesquisas na comunidade escolar para entender essa percepção de segurança e áreas para melhoria e também revisar e analisar periodicamente as informações coletadas e sugerir estratégias de prevenção à violência. E aí, no guia, a gente traz essa orientação de que é importante essa união entre diferentes atores para formular um plano de proteção às escolas. E, ao longo, depois, essa apresentação pode ficar disponibilizada, se vocês tiverem interesse também, além daqui, tem no site da campanha também, é importante fazer uma análise que seja contínua e aí a campanha nacional pelo direito à educação há anos vem lutando pelo financiamento das escolas públicas. E aí, a gente está falando do Fundeb e do custo aluno-qualidade. A gente tem total noção de que, quando a gente fala de desenvolver estratégias de prevenção, a gente também está falando sobre a infraestrutura das escolas e que muitas dessas escolas às vezes não têm um porteiro, não têm uma secretaria que seja separada ou alguma outra medida de prevenção que não significa necessariamente colocar detectores de metal, câmeras de segurança, nada nesse sentido, mas que garantem pelo menos alguma outra forma de controle de quem entra e de quem sai da escola. Pode passar, por favor? E aí, esse plano de segurança, então, ele inclui essa análise da infraestrutura e a exigência de que sejam tomadas decisões para que essa escola atenda a essas necessidades. E a gente está falando muitas vezes de coisas simples como extintores ou como saídas de emergência ou como determinar que uma pessoa fique responsável ou uma a cada turno por ser a primeira pessoa a fazer a ligação quando tiver uma situação de emergência. São estratégias que são simples e que, nos estudos que a gente levantou, têm tido uma resposta positiva e sem grandes investimentos. Isso não diminui a necessidade de investimento em infraestrutura e aí de investimento em infraestrutura que seja racionalmente necessário e não uma medida de segurança para gerar uma sensação de segurança. Pode passar. Aí tem as estratégias de prevenção e aí em relação à infraestrutura e a gente fala sobre o custo aluno-qualidade que ainda não foi regulamentado no Fundeb e que é um debate importante para garantir esses recursos para as escolas. Pode passar. a importância também da educação integral e aí da educação integral que seja de fato uma educação integral e não apenas a manutenção desses estudantes por mais tempo na escola sem atividades direcionadas. Pode passar. E aí a principal estratégia é realmente a gestão democrática. E aí entendendo que a escola é um espaço físico e social que é capaz de promover mudanças de atitude e comportamento e que para que a gestão democrática funcione como medida de prevenção e proteção depende da participação coletiva da instituição. As atividades que consolidam esse tipo de gestão devem ser incorporadas às práticas educativas e podem utilizar as instalações e equipamentos da escola. Então, no fim de semana, porque dia de semana a gente sabe que é muito complicado é no fim de semana conseguir realizar uma atividade com as famílias que envolva os estudantes. Abrir essa escola também para práticas da comunidade, criar essa relação com a comunidade que a gente também entende que não é tão simples devido às questões de segurança que estão relacionadas com os diferentes territórios em que essas escolas estão. no sentido de que a escola além desse espaço físico ela pode ser esse espaço social de construção dessa gestão democrática com as comunidades. E aí, por isso também a importância dos conselhos escolares que devem reunir esses atores para debater o assunto levando especialistas para falar sobre esse problema e também sobre a estrutura estrutural e social que envolve a violência em andamento. Então, a escola não pode ficar isolada nesse momento e precisa de apoio da comunidade. Até porque muitas vezes responsáveis e a comunidade escolar de uma maneira geral observam esse problema a partir do que tem ganhado mídia realmente, que é a necessidade de todos esses aparatos e de todo esse investimento que é um investimento que eu vou falar brevemente porque a campanha não acredita que funcione. Então, por exemplo, o investimento em detectores de metal, quando a gente pensa na realidade da escola pública, na dificuldade que a gente tem de manutenção de um ar-condicionado, de um computador, que seja um portão eletrônico da garagem, alguma coisa assim, a gente sabe que é muito difícil. Então, todos esses aparatos, câmera, detector de metal, roletas, eles não funcionam porque dificilmente vai ter investimento para isso, para todas as escolas do país. Ou ainda, a manutenção desses equipamentos com o passar do tempo. Além do que, muitos deles não vão ser adequados à realidade escolar. Uma entrada que tiver mais de 500 alunos com um detector de metal, é muito difícil que todo mundo passe pelo detector de metal. Aqui mesmo, na entrada hoje, a gente passa a bolsa do lado, a moça abre e a gente passa no detector. A gente não passa com tudo dentro do detector, porque senão vai apitar para todo mundo. Então, como que a gente vai fazer isso funcionar dentro da escola? Câmera. A maioria das escolas que sofreram ataques tem câmeras, a gente tem as imagens. Isso não impediu que esses ataques acontecessem. Roleta, muitos desses estudantes são ex-alunos ou são alunas. Eles vão ter o crachá ou a carteirinha para passar na roleta ou vão ter a entrada autorizada, como aconteceu no último ataque em que ele, o responsável pelo ataque, informou que era um ex-aluno atrás de uma documentação. Então, esses fatores, eles são muito complexos e envolvem realmente a necessidade desses espaços de diálogo porque a gente precisa falar sobre um problema político. E esse problema político está relacionado com o avanço do conservadorismo. O que é o avanço do conservadorismo? O avanço do conservadorismo não tem a ver simplesmente com eu não gosto de gente de esquerda ou eu não gosto de tudo que o mundo está se tornando atualmente, etc. Isso tem a ver com pensamentos que são pensamentos inclusive supremacistas de que um determinado grupo é superior a outro grupo e que por isso esse outro grupo pode ser exterminado. E aí a gente, quando analisa os últimos ataques, a gente está falando de normalmente as primeiras pessoas a serem assassinadas ou são mulheres ou são negros. O caso que aconteceu em São Paulo aconteceu após um caso de racismo. Outro que acontece na Bahia, a primeira pessoa a ser assassinada é uma cadeirante. Então, a gente está falando de misoginia, racismo, capacitismo, de supremacia, de eugenia, de todas essas características que estão presentes nos discursos ultraconservadores e também nessas ideias que têm permeado o ambiente político e que têm chegado em todo o mundo através da internet. Por isso que é tão importante também a regulamentação da internet. O meu tempo está acabando e aí acho que tem mais uns cinco minutinhos. Eu acho que, para terminar, todos esses aspectos estão disponíveis nesses documentos, desde o relatório que foi entregue ao governo de transição até o guia da campanha e a cartilha do governo federal. O governo federal tem feito com empenho investigações acerca desses grupos e aí eu queria ressaltar que isso também não é coisa da nossa cabeça, não é coisa que alguém está inventando de que existem grupos extremistas na internet cooptando crianças, porque parece a história da carochinha. Mas é o que está acontecendo, tem mais de mil pessoas investigadas, aproximadamente 300 pessoas presas, porque fazem parte desses grupos e eles existem na internet. E a gente está falando de plataformas que todo mundo usa e que todo mundo passou a usar depois da pandemia. Muitos dos professores, talvez, que estejam presentes aqui, nunca tinham usado Jitsi, Meet, Zoom, Discord para dar aula. E como não foi ofertado nenhuma plataforma digital específica para essas aulas durante a pandemia, todo mundo usou essas plataformas e a gente praticamente abriu uma série de espaços que muitas crianças e adolescentes sequer conheciam. E por isso a campanha durante a pandemia fez vários guias, que foram os guias Covid-19, e aí tem um inclusive sobre educação à distância, que falava sobre a importância da lei de proteção de dados para crianças e adolescentes. Porque esses espaços, eles são espaços em que tem pessoas as mais diversas e que se não tiver segurança, a gente não sabe quem está lá. A gente não sabe quem está acompanhando aquela aula através de outro espaço, porque a superfície da internet que a gente usa é uma gota no oceano do que é a internet. Então, a gente também precisa fazer esse debate e entender quais são os interesses dessas plataformas. Porque violência, pensamento ultraconservador, supremacista, tudo isso gera muito movimento algorítmico e muito dinheiro para essas plataformas que não querem ser regulamentadas. Não tem a ver só com liberdade de expressão. E aí a gente também precisa repensar o que a gente entende por liberdade de expressão. Porque nos últimos quatro anos, liberdade de expressão era muito diferente do que é a liberdade num contexto democrático. Então, todos esses aspectos são fundamentais para entender a complexidade desse debate e perceber que o adolescente que chega a um ato de violência como esse, ele é a ponta de um processo muito maior, muito mais complexo e que exige políticas públicas integradas. É isso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Perfeito. Ótimas considerações. Vamos anotando porque depois a ideia é que a gente possa também dialogar com essas ideias. Bom, chegou uma pessoa queridíssima, esperada, e eu devo dizer, fazendo aqui a fala de chamada dela, que em muitos momentos nós convidamos crianças, adolescentes, jovens para figurarem como vasos de decoração nos eventos sobre infância, juventude e adolescência. Hoje não. Hoje a gente vai ouvir uma pessoa com consistência representando esse segmento. Ela é a Pérola Magalhães, é estudante de dança na ETAB, é atriz em formação, ativista engajada em lutas antirracistas pelo direito da mulher, mobilizadora da rede Não Bata Eduque e gremista da Faietec Unidade Adolfo Bloch. Vem para cá, querida. Como a gente tinha programado que ela iniciasse, justamente porque ela é protagonista desse tema, ela vai então fazer a fala nesse momento. Bom dia. Todos me escutam bem? Então, eu tenho bastante coisa para falar, então vou tentar ser o mais insensiva possível. Quando a gente trata sobre violência nas escolas, a gente pode pensar de uma forma um pouco deturpada do que realmente é. como alguns exemplos um pouco chulos, por pensar até mesmo que violência nas escolas acontece por parte de pessoas que vêm de famílias desajustadas, isso se tratando de filhos de pais separados, e eu sou. Não se trata disso. Porque também quando a gente pensa a respeito disso, a gente pode imaginar um adolescente entrando na escola com uma faca para agredir os seus colegas, sendo que tudo isso a gente sabe que tem uma motivação, infelizmente, e a gente tem que pegar por esse ponto. Por exemplo, eu tenho uma escola muito bacana, eu adoro minha escola, estou extremamente satisfeita com esse ano que venho tendo, sendo que eu tenho uma professora que faz falas muito infelizes durante a aula, como, por exemplo, o meu melhor amigo na escola trans, e a gente não sabia qual foi o nome dado para ele de certidão, até que a professora fez questão de ressaltar bastante vezes. Ele ressaltava novamente qual era o nome dele, que ele era uma pessoa trans, que agora ele se identifica com o gênero masculino e é assim que ele quer ser tratado, sendo que, ainda assim, isso não era respeitado. Ele teve seu nome morto, dito, o que o deixou extremamente constrangido, porque nem eu que sou melhor amiga dele sabia, porque não era algo que ele queria que a gente tivesse conhecimento. E, além de todo esse constrangimento, ainda havia outra aluna trans da nossa turma que destransicionou. Esse destransicionamento não aconteceu por exatamente espontânea vontade, no entanto, que ela retornou à transação agora, mas foi por muita pressão. Pressão de professores como ela, que não tratava pelos pronomes que ela tem, pressão da igreja, do âmbito familiar, uma série de coisas que também não são voltadas apenas ao âmbito escolar, que é um essencial. Mas, quando houve esse destransicionamento, a professora disse que estava de parabéns, porque, se ela nem ser o homem, ela deveria morrer o homem, e deu um ponto na média, por mérito. foi algo extremamente revoltante, não foi algo resolvido, porque o que vai acontecer? A professora vai ser afastada, mas porque ela vai se aposentar. Foi algo que trouxe muita frustração, eu não estou conseguindo ir às aulas dela, a ponto de correr risco de ficar em dependência na matéria, porque eu simplesmente não estou conseguindo ir e escutar ela falar esse tanto de coisa. Mas agora, além de toda essa situação que já aconteceu, eu ainda, conversando com pessoas, professores, descobriu que há um tempo atrás, essa mesma professora que tem falas tão infelizes, disse para um aluno negro, e sim, a professora já teve outras falas racistas, sendo que coisas com cunho mais escondido. Ela falou de forma, tinha apenas um aluno negro na sala, se não me engano, ou um dos poucos, e ele demonstrou insatisfação com determinado posicionamento dela em aula, com alguma didática, e, de fato, a professora não tem uma didática muito boa, porque quando o aluno faz alguma reclamação, despido até de uma questão que está errada, ela diz que foi por negligência do aluno, mas, enfim, o aluno preto reclamou de algo e ela disse que, se ele não estava satisfeito, era só voltar para a África. e ainda conversando com a mesma professora, não essa, mas a que contou sobre também essa infeliz ocasião, a gente fica sabendo de outro caso. Havia um professor numa unidade que teve diversas acusações a respeito de pedofilia, de assédio, e ele foi outro que não foi afastado. O que aconteceu foi que ele foi mudado para outra unidade escolar. E nessa outra unidade escolar também houveram queixas. Ou seja, nada foi feito até que, depois de muito tempo, ele foi afastado de fato e continuou na casa dele recebendo o salário dele. Enquanto nada foi feito pelos alunos que reivindicaram aquilo. Nada foi feito, os alunos não tiveram voz, os alunos não foram escutados. E, assim, isso é uma parte do âmbito de violência que acontece nas unidades escolares. Porque isso é algo partindo dos professores. Em torno, a despeito dos alunos, também acontecem diversas coisas. Então, acho que algo bom para a gente pensar é que quando o retrato do aluno que chega na escola com uma faca, com uma arma de fogo, a fim de ferir outros alunos, aquilo não é o retrato de violência nas escolas. Aquilo é o retrato da culminação de diversas violências no ambiente escolar. E a gente tem isso por parte dos professores, a gente tem isso por parte do corpo diretório, a gente tem isso por parte dos alunos em qual a gente convive. Por quê? Outra ocasião. A gente, em sala de aula, a professora, a professora que teve consideração pela gente de contar que a nossa carga horária ia se estender em determinado dia da semana, porque, por parte da escola, a gente só não ia ser liberado no dia e, assim, a gente ia descobrir que a gente ia ter que ficar até mais tarde, até o fim do ano. Sendo que eu, naquele dia específico, já tinha um compromisso fixo todos os dias marcados. Então, veio uma colega falar porque, além da violência nas escolas ser algo extremamente grave, isso tudo se agrava. Isso se agrava quando uma pessoa é preta, isso se agrava quando uma pessoa é trans, isso se agrava quando uma pessoa é favelada, isso se agrava quando uma pessoa é pobre. Então, a gente já teve essa informação e uma aluna, um colega de classe, por sinal branco, falou que eu não tinha o direito de me sentir insatisfeita e eu só fiquei tipo, caramba, a gente vai ter que ficar até mais tarde? Ela disse que eu não tinha o direito de me sentir insatisfeita com a carga horária escolar aumentar porque eu escolhi estudar ali. E se eu tive outras escolhas e decidi estar naquele ambiente, eu deveria me ajustar independente de qualquer coisa. Sendo que, a partir do meu ponto de visão, aquilo não foi uma escolha. Porque eu moro lá em Itaboraí. Eu venho para o centro do dia todo dia e, olha, é realmente cansativo. Porque, além do que, da distância que eu já tenho daqui, além da escola, que também é algo bem puxado porque eu tenho 22 matérias, além de também ser líder de torcida, além de também ser gremista, além de também estar na rede Não Bata Eduque, que é, inclusive, o compromisso que já não caberia mais a carga horária, isso é tudo cansativo, isso é exaustivo. Mas eu sinto que eu tenho que fazer independente de estar cansada. Porque se eu não correr atrás disso, eu não vou me dar nenhuma oportunidade porque eu já não tenho. Então, quando surge, eu abraço. mais em Itaboraí, não tem nenhuma rede que me daria esse mesmo suporte. Porque eu estudei por um período esse ano mesmo, numa rede pública da minha cidade, nos dias que eu fui, eu só voltei para casa porque não tinha aula. Então, eu não vejo que estudar ali é uma escolha. Não foi uma opção que eu escolhi, que eu tinha diversas, eu tinha a opção de ter ensino de qualidade e ensino eficiente ou apenas ensino de fato na minha cidade. Não foi, porque eu garanto que se eu tivesse essa opção, se eu tivesse essa escolha, eu adoraria caminhar cinco minutos para a minha escola e ter acesso às mesmas oportunidades. Mas, então, sendo assim, eu não vejo como. Eu me vejo deslizada de tudo isso. E essa não é minha realidade apenas, é a realidade de diversos outros jovens. Então, para mim, isso também é uma espécie de violência. Uma violência muito grave. Então, ainda nesse âmbito, tem diversas falas. Tem a menina que diz para outra menina trans que ela não pode estar naquele banheiro porque ela não tem o órgão reprodutor feminino, então ela não é uma mulher. Tem diversas, diversas mazelas. Então, assim, é algo institucional, porque, passando disso, pensando nisso, não é um dever apenas escolar também, é algo do Estado. despeito de falar de educação, de famílias desajustadas, é primordial para a violência nas escolas, para a redução, de fato, a educação em casa. Sendo que, com a educação em casa, não estou falando que alguém é desajustado porque os pais são separados, mas sim de empatia, de respeito. Porque, assim como eu não me sentiria ofendida por um colega se ele tivesse um pouco de empatia, eu também não me sentiria ofendida por um professor se ele tivesse a mesma coisa. Respeito. Ninguém precisa ter o mesmo viés. Ninguém precisa ter a mesma consciência exatamente, o mesmo viés político. Nada disso é necessário, mas é necessário saber viver em sociedade. Porque eu não posso acreditar que eu tenho o direito de chegar numa sala de aula e ofender meu aluno porque ele é preto. Isso é absurdo. Isso é violento. Eu não posso acreditar que eu tenho o direito de chegar em sala de aula e dizer que o gênero do meu aluno é X porque ele nasceu daquela forma. Eu não posso chegar e invalidar o meu coleguinha porque eu tenho mais oportunidades que ele e não tenho capacidade de ter empatia o suficiente para me colocar no lugar dele e entender que se ele está fazendo alguma reivindicação é porque tem algo de errado. Porque eu não acredito em nada da filosofia de que a gente tem que se ajustar a qualquer coisa prestar naquele espaço. Porque eu acredito que se a gente sempre se ajustando a tudo que nos é imposto nada nunca vai ser criado pensando na gente. Nada nunca vai ser adaptado na gente e a gente nunca vai ter o mínimo de conforto. Porque se eu saio de Itaboraí todo dia se eu estou ocupando esse espaço é porque eu quero conquistar isso. É absurdo a gente ver por esse âmbito porque se um aluno se revolta o suficiente a ponto de cometer a tragédia de ir para uma escola com uma faca a gente tem que pensar no quê? Porque pensar em colocar um policial lá dentro outra pessoa armada para coagir os alunos porque sim isso poderia ser feito pensando na segurança dos alunos mas rolaria de fato? Porque a gente sabe a gente sabe que no contexto de favela a polícia não é vista de forma tão amistosa especialmente quando os alunos chegam a se sentir ameaçados porque ainda no âmbito de como tudo isso se intensifica a respeito de gênero a respeito de raça é legal trazer um dado a cada 10 suicídios 6 são de juventude preta então não é algo uma informação que a gente só pega e absorve saber que o aluno chegou com uma arma na escola não é outra informação que a gente só pega e absorve a gente tem que entender a raiz do problema para evitar de fato colocar um cara armado lá que vai coagir os alunos que vai deixar com medo ou então que não vai resolver muita coisa não é porque além de tudo isso além de ser saúde a respeito físico é saúde pública porque a violência na escola interfere em saúde mental não é porque não houve massacres está tudo em paz porque tem aluno perturbado porque eu acho que a despeito de todas essas situações citadas a pior são o emocional dos alunos porque imagina como ficou o menino preto quando a professora mandou ele voltar para a África imagina como ficou a cabeça do meu amigo trans vendo que outro aluno foi premiado e ganhou um ponto pôde transicionar e tentar admitir não se identificar com o gênero que lhe confere então eu acredito que a despeito de tudo isso o que tem que ser tratado é emocional é emocional de todos porque a pessoa que chega lá praticando esse tipo de violência não só a que acontece uma vez ou outra que dá a maior repercussão de caramba ele tem uma faca mas sim as violências que acontecem todos os dias eu acho que a coisa que mais infla esse tipo de situação é a invalidação a invalidação é o que mais corrói as pessoas porque quando você passa por uma situação de violência você fica estarrecido sendo que você fica ainda mais quando você é invalidado e quando você vê que ok eu passei por isso e não vai acontecer nada então para fechar o meu discurso e para reafirmar aquilo que acontece isso que a gente toma como massacre isso que muitas das pessoas tomam como violência não é o retrato de violência no âmbito escolar porque violência no âmbito escolar acontece todos os dias aquilo é a combinação de todas essas ações que são tão violentas quanto ou até mais muito obrigada obrigada Pérola vamos então refletir vocês estão observando que não é tão simples buscar respostas seguindo então com a nossa programação a gente vai ouvir agora a Rosane Mello com suas considerações pronto bom dia obrigada então pelo convite através de da professora Ariane que eu estou aqui eu estou representando a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro eu sou professora desta universidade no curso de psicologia graduação e pós-graduação tem uma aluna minha sentada aqui para quem é professor sabe que é sempre muito bom a gente ser acompanhado por eles porque é assim que a gente se sente bem acompanhados queria saudar então a construção desse seminário tão importante com uma temática muito fundamental saudar a Joana Garcia Marcelo Frossar a Pérola que acabou de nos presentear com o seu posicionamento e Diogo também aqui presente na mesa eu também represento a Rede Nacional Nacional de Pesquisas sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes é uma rede constituída por mais de 16 universidades pesquisadores de 16 universidades no Brasil ela foi criada em 2020 e desde então nós estamos na luta o contexto eu vou retomar aqui algumas questões que já tanto Marcele quanto Pérola já trouxeram 2022 e 2023 já superam o número de ataques contra as escolas ocorridos nos últimos 20 anos afirma uma pesquisadora da USP Michelle Prado os ataques de violência às escolas antes raros no Brasil sempre vem se tornando frequentes ao longo dos anos nos Estados Unidos lembremos do massacre de Columbine de 20 de abril de 1999 que depois dele então temos aí uma série de leis nos Estados Unidos sobre o controle de armas sobre os estudos a respeito das chamadas gangues do ensino médio das subculturas digitais do bullying e hoje nós temos como Marcele já indicou aqui uma importante discussão sobre essa deep web que na verdade não tem mais nada de profunda está aqui na superfície essa área da internet que fica então escondida e tem não tem regulamentação eu gostaria de propor uma discussão que inclui aqui também a proposta da Pérola uma discussão que articula os ataques contra as escolas como um ato de violência no qual crianças adolescentes e professores e comunidade escolar podem ser vítimas de ataques a violência nas escolas nessa última sexta-feira foram relatados três casos de violência contra crianças em escolas brasileiras uma delas amarrada com seu próprio casaco num poste dentro da escola e a Pérola nos trouxe aqui uma série de exemplos dessa violência na comunicação cotidiana que permeia o cotidiano escolar e uma terceira forma de violência que é a violência contra a escola a escola como instituição quando deputados e vereadores invadem colégios quando deputados isso na Zona Norte do Rio de Janeiro foi altamente alardeado nos últimos dois anos isso é uma invasão quando no colégio militar CDE 01 da cidade estrutural em Brasília no ano de 2021 temos aí também um outro caso de invasão de um deputado quando uma escola da Maré no mesmo dia em que nós tivemos um atentado a uma creche no sul do Brasil uma escola da Maré foi invadida por forças policiais do estado que estavam realizando uma operação na comunidade isso também é uma forma de violência a escola como instituição temos uma lembrança muito trágica no Rio de Janeiro que é a da morte de Marcos Vinícius de 14 anos cujas últimas palavras antes de morrer foi ele não viu que eu estava com a roupa da escola ele foi morto em uma operação na Maré em 2018 não há soluções fáceis para este cenário Marcele já nos indicou a comunidade escolar autoridades locais sociedade civil governo mas aí eu tenho que incluir especialistas em educação especialistas em violência trabalhadores da saúde mental devem ser convocados para participar e construir algo sobre esse debate a violência é um tema bastante complexo eu não vou me estender aqui pois temos excelentes especialistas pesquisadores sobre o tema tanto nas universidades como no jornalismo como o Bruno Manso que escreveu um artigo recentemente intitulado sobre homicídios e ataques em escolas e creches pesquisador do núcleo de estudos da violência da USP eu recomendo no Rio de Janeiro contamos com estudos da professora Cláudia Leite Moraes do Instituto Medicina Social da UERJ pesquisadores da ENSP Irene Rizzini na PUC do Rio de Janeiro enfim nós temos muitas pesquisas importantes que podem fundamentar a construção dessas ações os ataques às escolas não podem ser vistos como fatos isolados as pesquisas mostram que a violência está atrelada a um tipo de discurso Marcele chamou aqui atenção sobre o discurso ultraconservador seja qual for o nome que nós daremos aqui a este discurso como diria Hannah Arendt é um discurso que banaliza o mal a violência não é um fenômeno atribuível a um ato de insanidade ele não se define ela não se define nem se reduz a um quadro patológico isso é um outro perigo à vista nessa discussão a violência não pode assumir entre nós o estatuto do inexplicável do imprevisível do irracional são os discursos que sustentam e fundamentam os atos de violência embora medidas de proteção e segurança sejam importantes como Marcele também já trouxe elas precisam ser vistas como emergenciais mas se vamos tratar do tema de forma responsável temos que analisar os discursos que sustentamos hoje sobre a educação sobre a escola sobre o saber sobre a infância e sobre a violência vou tomar aqui como ponto de partida só para colocar em discussão o relatório do governo de transição o extremismo de direita entre adolescentes e jovens no Brasil ataques às escolas e alternativas para a ação governamental contamos nesse relatório importantíssimo com uma série de observações importantes sobre os ataques às escolas e as alternativas para a ação governamental esse relatório ele teve por objetivo apresentar como esses ataques violentos às escolas está relacionado com o contexto social imerso na escalada de um ultraconservadorismo e extremismo de direita no país e a falta de controle e ou criminalização destes discursos e práticas bem como de sua difusão através de meios digitais mas também foi um relatório que tentou apresentar subsídios para ações governamentais efetivas eu vou colocar aqui em discussão dois pontos desse relatório que eu acho que talvez eu possa trazer alguma contribuição para isso sabemos que a necessidade de regular e controlar conteúdos das plataformas digitais deve-se à crescente instrumentalização que determinados grupos fazem da rede para disseminar o ódio e o ódio à diferença ao diferente os perfis dos autores dos ataques revelam que em sua maioria eles são jovens a maioria do sexo masculino brancos com baixa sociabilidade pouca vivência coletiva o que os tornam cooptáveis por estes discursos extremistas racistas misóginos autoritários considerando isso as escolas segundo o relatório precisam estar associadas e plenamente integradas às redes protetivas as redes de proteção à infância e adolescente cito o relatório e é nesse ponto que eu gostaria de discutir com vocês o ambiente escolar deve ser saudável e acolhedor com o objetivo de corresponder à missão constitucional da educação inscrita no artigo 205 da constituição federal o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho a qualidade do clima escolar coloco entre aspas eu deve ser promovida por meio da gestão democrática da escola redes e sistemas de ensino a gestão democrática é decisiva para a prevenção da violência e da cooptação de adolescentes e jovens por extremismo de direita Marcele ressaltou isso é imprescindível ainda diz o relatório um trabalho pedagógico em educação crítica da mídia e do combate à desinformação a educação crítica deve permear as variadas os mais variados componentes curriculares desde os inícios das séries dos anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio uma outra sugestão que eu também vou aqui colocar em discussão com vocês é que diante desse quadro é indicada então a contratação de psicólogos para tratar do sofrimento psíquico gerado pelos ataques contra a escola o que eu quero colocar em discussão é que essa descrição da escola do clima escolar da escola como lugar de acolhimento é uma ideia de escola que vela a responsabilidade da sociedade é uma imagem da escola que trata a escola como redentora dentro da nossa sociedade como se dependesse exclusivamente da escola manter um clima acolhedor para os nossos jovens e para as nossas crianças a escola ela é mais determinada do que determinante uma série de sociólogos da educação vem discutindo isso há muito tempo Dermival Saviani é um deles a escola ela integra uma rede de proteção social mas ela não é rede ela faz rede todas as nossas respostas precisam ser buscadas através de ações intersetoriais a intersetorialidade ela é um dos conceitos chave um dos fundamentos do campo da promoção da saúde um fator preponderante na atenção psicossocial de crianças e adolescentes visto que essa clientela apresenta demandas multifatoriais e precisa convocar então articulação entre setores como saúde educação assistência social justiça direitos a educação é um direito fundamental diz a nossa constituição porque a partir dela outros acessos a outros direitos se tornam possíveis e muitas vezes ela é o único equipamento do poder público que alcança as nossas crianças e os nossos adolescentes população de jovem de baixa renda no Brasil a escola não tem a escola não tem como cumprir uma missão impossível ser saudável e acolhedora como Pérola já nos trouxe quando a sociedade e a cultura estão adoecidas pelo consumo pela indiferença pela intolerância à diferença Pérola me trouxe aqui o significante pela invalidação por começar pela falta de valorização dos educadores através dos salários eu sou do tempo eu entrei na rede estadual de ensino em 1985 como professora da rede estadual em Nilópolis e aí já naquela época em 1985 já se contava a seguinte lenda olha em 1970 quando nós entrávamos na rede estadual de ensino ganhávamos dez salários mínimos uma série de autores que tratam sobre a história da educação vai acompanhar exatamente essa redução salarial que vai acompanhando o processo de democratização do ensino então temos aí a questão salarial e a falta de cuidado com a infraestrutura que acolhe nossas crianças e nossos adolescentes a qualidade do clima escolar depende do modo como a escola será protegida por todos o estado o estado brasileiro precisa garantir que a escola não seja invadida por ninguém e a sociedade precisa refletir sobre a escola que temos e a escola que precisamos construir sim precisamos abordar a escola como parceira do cuidado da infância e da adolescência mas não como um ambiente que pode existir isolado da violência que a circunda para a escola ser um lugar de acolhimento e promoção da paz o estado precisa zelar para que as escolas não sejam atacadas pelos representantes do estado seja pela invasão de um deputado ao vereador seja pela força policial nas incursões dentro das comunidades o ataque o ataque à escola como instituição vem ainda acompanhado de um ataque ao saber e aos seus representantes o ataque ao saber venho dizendo desde 2016 é uma estratégia política de dominação e de controle o saber sempre se articulou ao poder ao domínio essa é a história da humanidade quem são os defensores do homeschooling como defendem vocês sabem que um dos grandes argumentos dentro desses projetos de homeschooling é dizer que o mal está na escola e velam que o maior índice de violência doméstica que atinge crianças e adolescentes no país são cometidos esses atos de violência contra crianças e contra as mulheres dentro de casa vivemos tempos de ataque à ciência e aos cientistas não vamos nos esquecer que Paulo Freire foi colocado como alguém que deveria ser expurgado do vocabulário educacional brasileiro isso é um ataque às escolas isso é um ataque ao saber o estado também precisa garantir a educação como um direito fundamental para todos devemos lutar para que a escola pública de fato promova a escolarização da população que depende desse espaço para se escolarizar seja por uma profunda reflexão sobre as perdas e evasões ao longo da educação básica isso é muito significativo seja pela falta de escolas para a população de rua totalmente desassistida seja pelo reconhecimento público de que não universalizamos a educação básica nós universalizamos o ensino fundamental nós não contamos com a universalização da educação infantil etapa fundamental para o ensino fundamental fazer uma manobra na lei como nós fizemos no Brasil para reduzir para ampliar na verdade a educação básica isso é uma manobra nós fizemos isso vocês conhecem a manobra nós ampliamos a idade do ensino fundamental era de 7 a 14 passou a ser de 6 por que que nós colocamos 6 anos como idade de início para a educação fundamental foi para não investirmos na educação infantil porque nós não universalizamos a educação infantil em vez de tomarmos a decisão de construirmos mais escolas e creches nós manipulamos a lei para que aumentássemos o número de vagas no ensino fundamental porque nós já dispunhamos a época de equipamentos suficientes para atendimento de crianças em idade escolar dentro desse segmento que é o ensino fundamental isso é grave isso é muito grave 80% das escolas brasileiras dentro da educação básica são públicas seus alunos fazem parte então da população de baixa renda e as estatísticas vocês podem acompanhar eu faço essa conta há alguns anos a gente não muda muito não mostram o seguinte cenário podem ir ao site do INEP que vocês vão acompanhar pelas estatísticas escolares se nós temos a entrada de cerca de 28 milhões de crianças no ensino fundamental formam-se no ensino médio cerca de 8 milhões percebem nós perdemos 20 milhões de sujeitos ao longo da educação básica obviamente que nós estamos falando de jovens da população de baixa renda nós não nos comovemos com isso há muitos anos por uma influência hoje americana estamos acompanhando a padronização da educação privada na educação básica do Rio de Janeiro o sistema eleva já se tornou um padrão em milhares de escolas privadas no Rio de Janeiro o que querem com isso isso é uma padronização isso é grave e nós também não estamos nos comovendo com isso e a meu ver isso é um dos fatores que levam enfim a gente pensar esse ataque à educação afirmar a escola então para concluir aqui esse argumento como redentora da sociedade como se o ambiente escolar dependesse do seu próprio funcionamento para ser saudável e acolhedor ou mesmo dizer que a escola é rede de proteção social em meio à pandemia da covid-19 como fez Florence Bauer como representante do Unicef em 2021 isso para convocar o retorno às escolas retorno às aulas presenciais em meio à pandemia uma representante do Unicef lança essa convocação ou mesmo dizer que ela deve ser locus lugar de prevenção de saúde mental a meu ver são formas de desobrigar o Estado e sustentar a sua negligência o Estado vem sendo negligente e nós precisamos falar sobre isso um outro ponto desse relatório aponta para essa emergência pós-ataques e a convocação da psicologia para participar no atendimento do sofrimento psíquico gerado pelos ataques contra a escola eu queria fazer sobre isso também uma ponderação e uma conversa com vocês temos acompanhado com muita preocupação o avanço de uma política que desarticula o campo da saúde mental como política pública na rede de saúde mental de crianças e adolescentes que eu faço parte saúde mental é uma política pública e situa a prevenção e a atenção psicossocial no ambiente escolar então essa tem sido a tendência dentro de uma certa política dizer que a prevenção e a atenção psicossocial deve então estar dentro do ambiente escolar este é um modo muito sagaz de desarticular a ideia de saúde pública de saúde mental como política pública existe um PL política nacional de atenção psicossocial nas comunidades escolares encabeçado pela tábata do Amaral que propõe esse tipo de prevenção dentro da escola para fazer um contraponto a esse tipo de proposta eu sugiro indico um documento produzido por essa rede que eu faço parte o documento contribuições para o avanço da atenção psicossocial de crianças e adolescentes elaborado então por vários membros dessa rede que já foi apresentado ao departamento de saúde mental do atual ministério da saúde afirmando a importância acreditamos então que a ênfase deve ser na promoção da saúde mental na escola e que todas as ações devem levar em conta a complexidade e a importância do espaço escolar em cada território bem como a articulação entre violência contra a escola e a violência como um dado social e político lembremos também de outras iniciativas que já existem por exemplo o PROINAP aqui no Rio de Janeiro por exemplo o programa de saúde na escola então qual é qual é a intenção de um PL que propõe uma política nacional de atenção psicossocial nas comunidades escolares como se nós não tivéssemos feito já há algum tempo a reforma psiquiátrica no Brasil a partir da minha formação em psicologia e da minha experiência como professora e como professora pesquisadora eu vou fazer também uma ponderação que atinge o campo da educação e da saúde mental de crianças e adolescentes as perspectivas de patologização e medicalização vão na contramão de uma política de saúde mental como política pública temos um vasto trabalho de pesquisas no Brasil e no mundo em torno do tema da patologização e da medicalização e para resumir alguma das conclusões de tais estudos sabemos que vivemos hoje uma epidemia de diagnósticos com uma medicalização abusiva de crianças e adolescentes a quem interessa isso se patologizamos a criança e o adolescente dispensamos a análise crítica dos imperativos categóricos da nossa cultura dominante o número de crianças que podem ser categorizadas como portadoras de uma doença mental dobrou entre 1970 e 1990 diz o coordenador da força da força tarefa do DSM-4 esse manual estatístico de diagnósticos proposto pela associação americana de psiquiatria esse coordenador indica então que esse manual diagnóstico provocou ao menos três epidemias não previstas o transtorno bipolar o transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade e o autismo alguns autores vêm chamando atenção para o fato de que nas últimas versões desse manual estatístico de diagnóstico nós mantínhamos antes afecções da infância com uma ideia de transitoriedade mas nas últimas versões dos manuais agora esses esquadros aparecem como comprometimentos crônicos e eu me pergunto se não seria mais um meio da gente manter aí a uniformização e a padronização dos comportamentos infantis tomando o que foi considerado transitório em um estado crônico queria chamar atenção para o valor dos educadores nessa discussão quem acompanha crianças durante um longo período de suas vidas são os educadores mais do que os médicos eles deveriam estar discutindo conosco esses diagnósticos porque os diagnósticos provém do campo médico e nós psicólogos e mesmo educadores dentro da educação básica temos experiência com crianças sabemos de muitos quadros que podem ser considerados transitórios por que cronificá-los por que medicá-los imediatamente eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro em seropédica pós pandemia crianças entre 3 4 anos entravam em consultório médicos e saíam com 5 medicamentos neurológicos isso é grave isso é muito grave vou terminar então nós temos aí essa passagem do que era considerado transitório para um estado crônico nos últimos manuais e devemos então manter uma pergunta sobre o lugar da criança no lugar da criança na nossa sociedade o lugar da escola na nossa sociedade devemos lembrar que temos antecedentes históricos antecedentes históricos de uma cultura de institucionalização e confinamento de crianças e adolescentes no Brasil de abandono das chamadas crianças de rua um código de menores desde 1923 trabalho e mortalidade infantil índices alarmantes de violência doméstica etc a minha hipótese que eu venho trabalhando algum tempo a partir dos meus trabalhos é que o infantil tornou-se insuportável na nossa sociedade vivemos tempos de hostilidade ao infantil o adulto não o suporta e a tendência é eliminá-lo para que ele se torne um adulto evoluído desenvolvido de preferência zumbizado porque os medicamentos levam para isso a meu ver o tema da patologização e da medicalização da infância e da adolescência revela nossa intolerância a diferença uma intolerância que vem se tornando hostilidade e violência o ataque às escolas nas escolas também tem a ver com isso saídas sim temos ótimos exemplos no mundo do quanto a educação se torna uma saída para uma nação a violência é contra a escola como um espaço de convivência e pertencimento como instituição central de sociabilidade infanto-juvenil na atualidade como lugar de convívio das diferenças de diálogo com a comunidade com a ideia de uma escola aberta aberta para a cultura sempre diversa aberta para a arte por que a gente tirou a arte do ensino médio alguém pode me explicar? ou se for perguntar para um finlandês vocês sabem que o modelo escolar da Finlândia vem sendo bastante elogiado e é um modelo que não abre mão da arte como o tal tema transversal eliminamos a arte temos uma escola que precisa estar aberta então a diversidade a cultura da não violência a cultura da paz a segurança da escola está na sua abertura e não no seu fechamento a violência contra o saber que a escola transmite torná-lo um objeto não valorizado pelo mercado desatar o nó do sabor que há no saber a etimologia da palavra saber tem a ver com sabor vulgarizar a sua transmissão na figura do tudólogo todo mundo conhece um tudólogo das redes leiam o estudo temático da educação no Brasil produzido pelo banco PTG pactual já leram? precisam ler o relatório traz mazelas do sistema educacional brasileiro e afirma que muito dinheiro parece não ser suficiente eu quero o Diogo depois me fale um pouco sobre isso é hora de enfrentar o déficit de qualidade adivinhe qual é a sugestão do banco privado para completar vocês completam atacar a escola também é uma forma de atacar o saber naquilo que o saber interroga a verdade a verdade tida como toda como absoluta como se existisse um saber que não pudesse ser questionado tal como no sentido religioso ou as verdades do mercado a formação dos educadores a violência contra as crianças adolescentes e mulheres a formação dos educadores então ela deve ser de fato permanente e ampliada e deve adverti-los que a estratégia farmacológica não é a única ela não é a única e ela deve ser questionada entre nós Marcelo trouxe alguns exemplos que bancos e banqueiros não são especialistas em educação nós devemos destituir esse tipo de relatório a educação precisa ser convocada para a destituição desse tipo de insulto à educação vocês sabem que Elizabeth Guedes irmã de Paulo Guedes foi parar no Conselho Nacional de Educação por uma manobra por uma manobra de eleição dentro desse conselho no ano passado o conselho os membros do conselho podem passar oito anos Elizabeth Guedes ela é representante da instituição hoje da rede privada de ensino superior no Brasil então nós temos interesses mercadológicos de banqueiros não é isso? dentro do Conselho Nacional de Educação por uma manobra política contamos hoje com trabalhos incríveis incríveis da sociologia e da antropologia da infância da psicanálise da psicologia da medicina social das perspectivas críticas em psiquiatria que podem muito contribuir para a construção de caminhos menos sombrios para as trajetórias de nossas crianças e adolescentes e por último eu cito Freud em 1932 numa carta a Einstein onde Einstein pergunta para Freud por que a guerra Freud então conclui com a seguinte indicação tudo que promove o desenvolvimento da cultura trabalha também contra a guerra obrigada 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 Rosane vamos então agora ao Diogo de Andrade encerrando a nossa mesa e em seguida passando aos comentários as questões que vocês também queiram trocar conosco oi 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 bom dia agora sim bom dia a todas a todos a todes especialmente a essa mesa quase toda feminina que é uma inversão da lógica operante no Brasil hoje nas casas de poder então queria pedir um aplauso especial a essa mesa repleta de mulheres que nas eleições dos próximos anos a nossa sociedade possa ver possa perceber a necessidade de feminizar a política bom eu preciso começar como sou professor da rede pública falando da violência contra as escolas públicas mas setorizando um pouquinho a violência também contra os profissionais de educação e dizer pra vocês que um profissional de educação como uma cozinheira como um porteiro como um inspetor receber abaixo de um salário mínimo nacional isso é uma violência e é uma violência institucional é uma violência do estado institucionalizada um profissional de educação receber no seu contra-cheque 832 reais isso não pode ser normalizado um profissional de educação com nível superior receber abaixo do piso nacional do magistério isso é uma violência institucionalizada e nós termos no estado do rio de janeiro como um dos estados o segundo ou terceiro estado com maior arrecadação deste país ter o pior salário de um profissional de educação deste país essa é uma violência institucional praticada pelo governo Cláudio Castro e que foi praticado pelo governo Witzel e que foi praticado pelo governo Pezão e que foi praticado pelo governo Sérgio Cabral e assim por diante então temos que começar a pensar que tipo de educação nós queremos a pensar no conjunto do que os nossos governantes no conjunto do que os nossos legisladores pensam sobre a estrutura da educação e no momento em que os nossos educadores e que as nossas educadoras não aguentam mais a pressão que sofrem em receber o pior salário do Brasil porque gente isso não é força de expressão não isso é fato é o pior salário do Brasil dentre os educadores em uma estrutura precarizada em uma situação em que muitas vezes para dar aula tem que passar por barricadas ou então se jogar no chão por conta dos tiroteios e vir para negociações com a secretaria de educação em que não acontece nada em que o governador promete em um tweet que irá pagar o piso aos profissionais de educação e na prática esse piso não alcança nem um terço da categoria e essa categoria decide em uma assembleia entrar em greve porque havia uma negociação de recomposição salarial e o governador não cumpriu a negociação houve um parcelamento nos anos anteriores da dívida do governo com os educadores e o governador Cláudio Castro prometeu para o início desse ano uma recomposição de 6,5% e não cumpriu então os educadores não tendo a recomposição dos 6,5% e não tendo o pagamento do piso tendo condições muito ruins de trabalho resolveram entrar em greve e diante dessa decisão dos educadores dos profissionais de educação porque ao trabalhador brasileiro é assegurada pela lei 7.783 de 1989 o direito à greve a constituição considera legítimo o exercício de direito à suspensão coletiva temporária e pacífica total ou parcial de prestação de serviços ou seja a greve ao trabalhador é um instrumento legal ocorre que o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso presidente do TJ do Rio de Janeiro sem ouvir os profissionais de educação assumiu como verdade o discurso do governo e determinou o fim da greve na semana passada estipulando ao sindicato uma multa de 500 mil reais e o mais grave aos diretores do sindicato ele estipulou uma multa de 5 mil reais por dia e começou ali uma verdadeira caça às bruxas os diretores do sindicato começaram a ser seguidos por oficiais de justiça às 9 horas da noite na sede do sindicato em suas casas outros foram acordados às 5 horas às 6 horas da manhã por oficiais de justiça e o que nós começamos a ver é a criminalização do movimento sindical do movimento do movimento social algo ainda talvez um pouco inédito no Brasil porque nós sempre soubemos o próprio CEP já foi alvo de inúmeras multas por conta de suas greves e de suas manifestações para melhorar as condições de vida dos alunos e dos profissionais de educação mas a criminalização do CPF dos dirigentes sindicais isso no âmbito do Rio de Janeiro é inédito essa perseguição não pode continuar e aqui eu faço um protesto em nome do sindicato do sindicato estadual dos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro de que não aceitamos a criminalização dos nossos CPFs das nossas individualidades por uma luta que é coletiva essa luta não é individual essa luta é coletiva e nós resistiremos porque a nossa luta é pela educação do Estado do Rio de Janeiro é pela educação do filho do trabalhador e da trabalhadora do Estado do Rio de Janeiro muito obrigado e agora dando continuidade a essa avaliação sobre a violência que como nós vimos começa num nível institucional essa violência que acontece dentre os muros da escola ela não está dissociada da violência que acontece fora dos muros da escola só antes de dar prosseguimento quero responder uma provocação da companheira que me antecedeu porque tiramos arte da grade curricular para ensinar os nossos alunos a fazer brigadeiro para ensinar os nossos alunos a tosar poodle é isso que a reforma do ensino médio veio fazer a reforma do ensino médio ao passo que ensina os nossos alunos a fazer brigadeiro gourmet retira filosofia sociologia diminui o tempo de história de geografia mas nas escolas privadas de ponta nas escolas públicas de ponta federais como o Pedro II a reforma do ensino médio não chegou e a consequência disso é o aumento do forço educacional entre pobres e ricos nesse país a reforma do ensino médio ela foi encomendada por aqueles que querem a manutenção dos seus privilégios ela é uma reforma para que o filho do rico para que o filho do branco continue tendo acesso aos cursos que são de alguma forma bem avaliados pela sociedade que pagam bem enquanto os filhos do pobre continuam sendo motoristas de ônibus é por isso que tiraram arte é por isso que fizeram essa reforma nada contra os motoristas de ônibus mas a violência na escola não está dissociada da violência fora da escola segundo especialistas do fórum brasileiro de segurança pública e do núcleo de estudos sobre violência da USP todas as regiões do país tiveram queda nos assassinatos nesse primeiro semestre de 2013 com exceção do sudeste se colocarmos uma lupa sobre a região mais rica e populosa do país o sudeste teremos uma triste surpresa houve um aumento de 160% no número de mortos por bala perdida na região metropolitana do rio e de 16% a mais de mortos de mortes em geral gente 160% a mais de mortes por bala perdida só na região metropolitana do rio de janeiro essa é a política de segurança de cláudio castro em contrapartida no restante do país houve uma diminuição de 0,7% nos índices de homicídio em relação ao mesmo período do ano passado o governador do rio de janeiro cláudio castro pretende gastar em 2023 o equivalente a 15,8 a 15,8 bilhões de reais na área de segurança pública o valor corresponde a 16,3% do total de todo o orçamento do estado no próximo neste ano e será a segunda maior cifra no ranking das despesas do governo ficando atrás apenas da previdência social apenas nas polícias civil e militar o governador quer injetar 10,6 bilhões valor superior aos da pastas inteiras ao de pastas inteiras como saúde em que ele pretende gastar 9,9 bilhões e educação em que ele pretende gastar 9,4 bilhões então só não estamos falando do orçamento da segurança só no orçamento de polícia o governador Cláudio Castro pretende gastar mais do que na pasta inteira de saúde e mais do que na pasta inteira de educação um levantamento feito pela iniciativa direito à memória e justiça racial organização social da Baixada da Fluminense que trabalha no enfrentamento da violência de Estado alerta para um processo de radicalização da política de militarização no governo Cláudio Castro e uma redução dos investimentos na área social na ordem de 24% no comparativo com 2022 além disso o projeto de lei orçamentária de 23 que foi analisado pela Assembleia Legislativa do Rio indica que a segurança pública do Estado deverá se basear em confrontos no policiamento ostensivo e no uso das tecnologias de vigilância com consequências mais letais para pessoas negras e periféricas o último estudo as mortes decorrentes da intervenção policial no Brasil publicado no Anuário Brasileiro Brasileiro de Segurança Pública de 2021 e realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que a letalidade produzida pelas polícias correspondeu a 12,8% de todas as mortes violentas e intencionais no Brasil no Rio no Rio de Janeiro este número está acima da média a média nacional é 12,8 no Rio de Janeiro é 25,4 segundo os coordenadores do estudo estes percentuais são muito elevados e indicam um padrão de uso da força abusivo segundo o estudo as pessoas negras são 78,6% das vítimas da letalidade policial no Brasil a taxa de letalidade policial entre negros é três vezes superior a taxa entre os não negros a faixa etária destaca-se como um outro fator central de vulnerabilização à violência 76% das vítimas tinham entre 0 e 29 anos prevalecendo jovens de 18 a 24 anos que foram 45% e a educação cabe destacar o calote na escola pública sem investir o mínimo obrigatório em educação desde 2016 o governo do estado do Rio de Janeiro assinou no último dia 5 um acordo de ajustamento de conduta um TAC com o Ministério Público Estadual para regularizar o repasse de recursos para a área de acordo com o documento o estado assume o compromisso de recompor os repasses complementando os valores necessários para que seja investido o mínimo constitucional previsto correspondente a 25% de sua receita líquida o valor total de 2,7 bilhões será repassado de maneira escalonada a partir deste ano e até 2042 sendo destinados cerca de 100 milhões anuais de repasse adicional eu não sei se na leitura fica essa buzina realmente ela testa a paciência mas é o direito livre da manifestação eu não sei se na leitura fica claro o que aconteceu mas desde 2016 nós sabemos que o mínimo constitucional que o estado tem que investir em educação é 25% desde 2016 o governo do estado do Rio de Janeiro não investe 25% em educação e neste ano agora de 2023 o governo teve que assinar um TAC que é o termo de ajustamento de conduta com o ministério público para passar a investir os 25% em educação e pagar essa diferença de 2016 para cá ora de 2016 a 2023 são 7 anos esses 7 anos serão pagos em 20 anos então desse jeito fica muito difícil realmente dizer que tem dinheiro que não tem dinheiro para educação encontramos aqui uma equação de inversão de valores que configura a primeira violência contra a escola a institucionalização dos desvios de verba que deveriam ir para o financiamento da educação pública estão indo para a compra de blindados pagamento de folha previdenciária e até estariam indo para esquemas de financiamento eleitoral como em notícias recentes divulgadas sobre o escândalo de pagamento de fantasmas na Ceperj por 41 votos favoráveis e 20 votos contrários em uma abstenção a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou nesta quarta-feira 2 de 12 em discussão única o projeto de decreto legislativo 52 de 20 que aprova as contas do Poder Executivo referente ao ano de 2019 período administrado pelo governador afastado Wilson Witzel então aqui eu coloco a aprovação das contas de 2019 por esta casa quando não foram investidos os 25% em educação aí eu tenho aqui também a aprovação das contas de 2017 por 39 votos favoráveis e 19 contrários eu tenho aqui também a aprovação de 2016 de 2020 de 2021 e de 2022 então eu queria entender enquanto sociedade civil como que em 16 17 18 19 20 21 e 22 o governo do Estado não investiu o mínimo constitucional de 25% em educação e esta casa por ampla maioria aprovou as contas do Estado do Rio de Janeiro porque os senhores deputados aprovaram as contas do governo do Rio de Janeiro será que há alguma relação de troca entre o executivo e o legislativo será que há alguma relação de troca de favores de emendas parlamentares será que haveria alguma relação entre eu estou aqui questionando não estou afirmando nada porque o ex-deputado Márcio Pacheco que foi enquanto deputado o chefe do então governador Cláudio Castro Cláudio Castro era chefe de gabinete do vereador e depois deputado Márcio Pacheco Márcio Pacheco hoje é vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado indicado por Cláudio Castro e aprovado pela LERJ e o Tribunal de Contas do Estado que tem como vice-presidente Márcio Pacheco indicado por Cláudio Castro aprova as contas de Cláudio Castro que não investe os 25% em educação e hoje diz para a categoria dos profissionais em educação que não tem dinheiro para pagar o piso nacional do magistério sequer para pagar o salário mínimo de R$ 1.320 para merendeiras para porteiros e para inspetores de alunos é uma equação muito difícil de entender essas ligações políticas a minha esposa está me mandando mensagem no whatsapp dizendo para de falar essas coisas mas se nós não falarmos nós sociedade civil quem as falará porque é nosso dever questionar porque não há dinheiro para educação mas há dinheiro para comprar blindado para entrar na favela e dar tiro em preto pobre por fim eu já me perdi no meu tempo falando sobre dar tiro em preto e pobre porque quando isso acontece as escolas fecham e essas operações policiais fora de controle porque quem controla essas operações para onde vão as balas perdidas elas desviam dos prédios escolares essas balas tem autonomia de opa isso aqui é uma escola eu não vou entrar no prédio escolar opa isso aqui é um aluno que está vestido com uniforme não posso atingir aluno isso aqui é um professor esse é um professor eu não vou atingir um professor em 30 de junho de 2016 o adolescente negro Jonathan Dauber Matos Alves de 16 anos foi morto durante uma ação da polícia militar no morro do Borel localizado na zona norte do rio de acordo com familiares o jovem tinha ido a casa do tio com dois amigos para buscar pipoca para uma festa junina e esse saco de pipocas foi confundido com drogas pelos policiais o soldado da polícia foi responsabilizado pelo crime em junho de 2018 em ação do ministério público estadual a reportagem do extra aponta que Jonathan foi executado com um tiro na cabeça em depoimento no dia do crime o soldado da PM afirmou que Jonathan teria apontado uma arma para ele nenhuma arma foi apreendida com a vítima ao ser atingido pelo militar o rapaz estava de costas de acordo com o portal de notícias em 2019 a justiça determinou a suspensão do exercício da função policial e autorização para portar arma de fogo da PM a polícia militar não respondeu aos questionamentos enviados sobre a situação atual do soldado na corporação segundo o TJ o processo no qual o militar é réu encontra-se na fase de alegações finais e tramita na primeira vara criminal para terminar é impossível dissociar a violência esse rapaz o Jonathan era estudante da rede pública é impossível dissociar a violência na e contra a escola do processo de sucatização de degradação da educação pública o argumento de que é caro manter a escola funcionando em condições adequadas em condições adequadas é um contrassenso não dá para simplesmente dizer que é impossível garantir o salário e a carreira dos profissionais de educação e a estrutura digna dos prédios escolares e garantir a permanência de crianças e adolescentes dentro da escola em horário integral isso é política de estado isso é vontade política qual é a escola que previne a violência a escola que previne a violência é a escola acolhedora é a escola com turmas menores é a escola com profissionais multidisciplinares assistentes sociais psicólogos psicopedagogos mediadores é a escola com projetos políticos pedagógicos que trabalham em questões ético-raciais indígenas LGBTQIA+, de cuidado com o meio ambiente e tudo que é fundamental para um indivíduo crítico para um mundo complexo não dá para acreditarmos que não há recurso para uma escola do século XXI se há dinheiro para blindados helicópteros e armas muito obrigado obrigada querido muito bem gente vocês sabem que hoje é um dia inteiro refletindo sobre violência na violência nas escolas então a gente tem agora um tempinho bem curtinho para duas três intervenções que eu vou até dizer para a mesa que não serão replicadas por nós para que a gente tenha a possibilidade que as pessoas se manifestem portanto não será uma pergunta será um comentário um depoimento breve e na noturno da tarde a gente terá um pouco mais de tempo então para o debate propriamente dito enquanto vocês se animam eu vou só chamar a atenção de alguns aspectos que foram tratados aqui para a gente ter uma espécie de resumo a violência que é apresentada como uma forma de interação e não como um mal súbito que acontece de forma externa que a gente precisa observar os atravessamentos de classe de raça de gênero e de outras assimetrias de poder que o enfrentamento à violência com signos violentos traduz uma competição de que tem quem tem mais força quem tem mais munição considerar que a violência é originária da doença mental faz com que nós não nos impliquemos como sociedade e localizemos a causa na pessoa transtornada segurança não se assegura com o aparato policial mas com o ambiente de saúde de respeito de acolhimento o trabalho pedagógico não se reduz às escolas não é justo nem eficiente esperar que as escolas sejam o lugar exclusivo da socialização positiva das pessoas os profissionais de educação são submetidos a condições de trabalho inadequadas são mal remunerados e não são ouvidos para o enfrentamento coletivo das situações que afetam a escola crianças e adolescentes não são ouvidos de forma sistemática e não incidem de forma consistente nas políticas que os afetam saber enfrentar conflitos sem usar linguagens e práticas violentas é um desafio para todos nós mas pelo visto a gente já tem aqui uma pessoa para falar vamos lá Karine por favor Alô? primeiro não vai depois é meio radical bom dia a todos eu vou enfim também ter só algumas considerações tentando ser breve porque o tempo é curto e para a gente continuar pensando para mais adiante queria agradecer muitíssimo a presença de todos da mesa queria me solidarizar antes de tudo tanto com o Diogo na luta dos professores da educação básica mas também com a pérola com as coisas que nos contou de tanta violência lá fora acontece um protesto e é o direito de todos de protestar mas eu também preciso dizer que eu não tenho dúvida nenhuma de que se fossem professores fossem da educação básica fossem do ensino da educação superior muito provavelmente já teriam sido reprimidos e tirados de lá ainda que estejam do lado de fora na rua fazendo seu protesto que é legítimo mas ele é muito deslegitimado entre nós professores e a gente conhece bastante bem a violência que pesa sobre nós quando nós reivindicamos os nossos direitos talvez alguns poucos comentários mesmo do muito que foi falado aqui mas me assim expressou-se muito bem o quanto o privilégio branco e masculino tem reagido violentamente às pequeníssimas perdas de privilégio que os pequenos passos mas muito significativos tem garantido de conquista de direitos para mulheres pretos pobres periféricos são pequenos pequenas conquistas que tem produzido efeitos muito violentos entre aqueles que e aí sim tem se sentido deslegitimados por estas pequeníssimas perdas de privilégio que a gente precisa continuar mesmo fazendo perder não no sentido de tirar nada de ninguém mas de efetivamente garantir direitos a todos as expressões da violência contra as escolas estas dos massacres elas não têm sido perpetradas por aqueles que são historicamente violentados pela escola e pela sociedade é o contrário disso elas têm sido perpetradas como um amálgama disso que a gente tem chamado de extrema direita mas que tem combatido justamente as conquistas legítimas de sujeitos destas nossas sociedades mas que são historicamente excluídos delas eu acho que aí tem um ponto importante para a gente pensar sobre a presença dos trabalhadores da educação e da ampliação destes trabalhadores para pensar em equipes multidisciplinares parece que há pontos bastante importantes da gente pensar sobre as práticas profissionais o que são os nossos campos profissionais de atuação eu estou na educação há muito tempo na educação superior mas minha graduação de origem é psicologia e desde a minha graduação eu fui trabalhar em instituições sociais e não em escolas mas também não em clínica e desde há 20 anos já se fazia e vem de muito tempo uma discussão sobre os nossos diferentes papéis em diferentes instituições então me parece um ponto importante a gente discutir qual é o papel qual é a função qual é o trabalho que se deseja de psicólogos assistentes sociais e outros profissionais nos espaços escolares e na instituição escolar tem muito a ver com compreender e buscar avançar esta instituição de séculos de existência e que precisa ainda se colocar melhor nesta sociedade contemporânea do que tratar pontualmente expressões de violência ou sintomatologias ou do que quer que seja mas enfim poderia seguir comentando e conversando com você seria bom se a gente conseguisse fazer uma mesa redonda de conversas mas queria deixar esses pequenos comentários breves para seguir também na mesa da tarde obrigada querida bom dia a todos primeiramente eu quero cumprimentar a nossa adolescente Pérola você foi brilhante no que você falou e eu concordo eu sou Carlos Henrique sou conselheiro estou como conselheiro tutelar do sexto conselho tutelar de Duque de Caxias primeiramente eu agradeço a todos por essa oportunidade e estou aqui para aprender mesmo e eu entendo que o ser humano ele se completa em suas diferenças hoje nós estamos discutindo formas que algum pode não concordar com outro mas de todo a gente tira coisas boas daí concordo com o senhor professor que o professor tem que ser mais privilegiado sem ele eu não estaria aqui nenhum de nós estaríamos aqui pode ter certeza disso bom como conselheiro tutelar eu vou ser breve aqui mas conselho tutelar tem muita coisa para falar e a gente fala mesmo né artigo 4º deixa eu baixar aqui um instantinho artigo 4º do ECA diz assim é dever da família eu vou completar é dever da comunidade é dever da sociedade em geral do poder público assegurar com absoluta prioridade efetivação dos direitos referentes à vida à saúde à alimentação à educação ao esporte ao lazer e à profissionalização à cultura aí vamos lá dignidade e respeito à liberdade e o convívio familiar e comunitário nós pecamos quando existe uma lei que a gente não cumpre todos nós aqui somos poder público família comunidade e nós estamos descumprindo uma lei que não vou dizer que se resume ao que a gente está vendo mas a gente tem uma lei que foi criada e tem que ser seguida hoje hoje dia 26 de junho completa nove anos do assassinato do menino Bernardo eu coloquei aqui hoje dia 26 nove anos a lei 13.010 do menino Bernardo só os cinco primeiros meses do ano de 2023 foram violados 509 mil 509 mil violações dos direitos humanos contra a criança e o adolescente isto é mais da metade do que a população do meu município de Duque de Caxias eu estou recitando coisas que estão escritas só que a gente precisa mudar esse quadro começar a trabalhar em cima de efetivações porque senão nós vamos ficar discutindo como seminários como capacitações e a gente começa a dar um passo para frente e dois para trás eu peço a todos que daqui saiam realmente ideias ideias boas como algumas ideias eu sou mestre em artes marciais eu faço professor de taekwondo e hoje estou como conselheiro então eu acredito que o esporte a educação a música a doutora Rosiane falou brilhantemente também retiraram a música eu sou de arte marcial de luta mas a música é essencial eu acho que alguns vão lembrar aqui do antigo pet que tinha nas escolas eu acompanhei o antigo pet e lá era excelente eu estou dando uma proposta aqui de um programa de enradicação de violência nas escolas utilizando o modelo do pet utilizava música utilizava artes marciais e cultura nós precisamos preencher o espaço que está vazio hoje com algumas atitudes negativas professor na área da educação com esses espaços esporte educação e música é onde você vai atingir essa falta de comprometimento do poder público também através desse esporte para contribuir contra essa violência eu tenho uma proposta aqui e eu vou deixar com vocês muito obrigado por vocês e uma boa tarde que daqui a pouco já é a tarde muito obrigada acho que temos mais uma pessoa por favor e a gente vai encerrar então nessa fala porque a gente tem de fato a segunda a tarde inclusive tem surpresas viu gente para quem vier boa tarde a todos meu nome é Ana Carolina Tavares eu sou servidora pública apoiadora técnica do programa saúde na escola pela secretaria de estado de saúde queria agradecer enormemente a professora Rosiane por ter mencionado o PSE e eu parabéns também a fala da pélula que nos dá luz e nos inspira a continuar com a nossa luta e militância eu venho até aqui para além de agradecer a menção do PSE esclarecer que até o momento o PSE não foi acionado para participar das discussões frente à violência no território escolar o PSE do estado do Rio de Janeiro hoje conta com 100% de adesão dos municípios do nosso estado contamos com uma rede capilarizada de coordenadores municipais que são sensíveis à temática e estamos trabalhando por conta do nosso diagnóstico nossos debates a discussão do tema e muito nos angustia que não fomos convidados consultados provocados para essa temática na verdade este é o primeiro evento que eu estou participando enquanto condução técnica do programa saúde na escola e eu acho que isso tem significado é bom esclarecer aos presentes na plenária que a ausência do PSE até o momento aconteceu devido a falta de convite e provocação e quanto apoiadora técnica e sensível a todas as ações do PSE a gente tem tentado se mobilizar na medida do possível com essa questão a gente tem aqui presente na plenária por exemplo a coordenadora do município de Petrópolis Débora que apesar de por exemplo todas as questões dos desastres ambientais do município conduz de forma incrível e brilhante no município foi inclusive premiado na mostra estadual do estado do Rio de Janeiro temos aqui presente Mário Sérgio Caxias que conduz o PSE há 15 anos no município um município com baixa cobertura de saúde da família e é responsável por diversas costuras municipais para garantir acesso e exolutividade para a comunidade escolar eu queria me colocar disponível desculpa eu estou um pouco rouca porque eu estou saindo num quadro gripal mas não é covid não é influência queria me colocar à disposição para discussão anotei o nome completo de todos porque se a gente não começar a tomar iniciativa para essa discussão talvez não venha a provocação dos órgãos que a gente imagina que deveríamos ser provocados e eu estou entendendo também na provocação da fala de todos que a intersetorialidade vai ter que ser feita talvez pela nossa teimosia por saber que esse é o correto a gente tem possibilidade de por exemplo pelo PSE utilizar indicadores a partir do registro das ações do PSE porque temos uma ação específica para páginas escolas é possível? não sei vamos discutir vamos conduzir podemos pensar em orçamento específico para essa ação uma vez que o financiamento do PSE hoje é ministerial e somente ações de custeio não temos orçamento para investimento isso é um nó para todos os municípios da federação e a gente não avança mas enquanto ente estadual nós temos autonomia federativa para criar um orçamento específico frente a demanda do nosso território mas a gente precisa dessa provocação e encaminhar para tal enfim diversas possibilidades mas que o diálogo pode trazer importantes encaminhamentos e somente aproximando as partes é que a gente vai conseguir esse fruto obrigada e desculpa a demora muito obrigada muito obrigada a presença de todas as pessoas eu considero que foi uma manhã muito produtiva e que a gente tem aqui vários elementos de uma rede de enfrentamento nós somos universidade convidando para um debate mas fazemos parte também da sociedade que quer estar presente nessa rede junto com o PSA e com todos os atores que compõem as políticas públicas então um bom almoço para todo mundo e já já estamos de volta com surpresas obrigada uma e trinta de volta viu almoço rapidinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto